Chegou a hora do GP do México, a corrida que deu a Honda a sua primeira vitória em 1965 com o americano Richie Ginder, vencendo depois de largar em terceiro no grid. E como vão se sair os carros com o motor Honda esse ano? Deixa o like, hein? A Red Bull tem sido forte aqui nas últimas temporadas. Será que ela vai manter esse recorde hoje? A 2.285 metros acima do nível do mar, o ar rarefeito do autódromo Hermanos Rodrigues representa um desafio único, não só para a habilidade dos pilotos, como também para a eficiência dos motores. 17 curvas formam esse circuito de 4.2 quilômetros. Espere velocidades incríveis a mais de 350 quilômetros por hora e ultrapassagens nas zonas de frenagem das curvas 1 e 4. E aqui, é claro, também temos Anthony Davidson. Que tal falar da McLaren? Como você avalia o desempenho deles até agora na temporada? Bem, o clima na equipe anda muito bom no momento. Todos parecem estar bem satisfeitos e curtindo o que fazem. Isso contribui muito para o bom desempenho deles na pista. Carrão do Rosseto. Estamos a poucos minutos da largada. Então, vamos dar uma olhada no grid de hoje. Lewis Hamilton conseguiu a pole com uma volta incrível ontem. E a segunda posição é do Daniel Ricciardo. Bom desempenho do australiano ontem. Analisando o resto do grid de hoje, nós temos... Pérez, Verstappen, Charles Leclerc e Vettel. Bottas punido. Gasly, Stroll, Raikkonen e Valtteri Bottas. Vai largar mais atrás por causa de uma punição no grid. Então, vamos atrás do Bottas, hein? Sengs, Ferreira, Esteban Ocon e Norris. Drugovic, Mazepin, Nick Schumacher e o Fernando Alonso. Sofreu uma punição no grid. Giovinazzi, Russell, Latif e Yuki Tsunoda. E agora é hora de ir para a pista. Caramba, nem tem problema, né? Ter perdido essas posições aí. Vamos lá. Tem conversa, vamos embora. Fala, galera. Rafa Bin na área. Chegamos a mais um vídeo de Fórmula 1 2021 aqui no canal. Chegamos na corrida do GP do México aqui nesse domingo. Eu acho que vocês estão assistindo esse vídeo no domingo. Eu acho no Dia dos Pais, eu acredito. Se for, Feliz Dia dos Pais. Aproveite seu pai, curta cada momento do lado dele. E vamos lá. Quem sabe assistindo junto aqui essa corrida. Escreva se você está assistindo com teu pai aqui e o nome dele. Vou mandar um salve para ele aí, beleza? Vamos lá, galera. Podemos fazer estratégia. Estrategia. E o que a gente vai fazer de estrategia, galera? Poxa, ele já está mandando três pneus. Ah, eu odeio isso, mano. E se a gente colocar um pneu duro? Será que a gente consegue remover o extint? Será que a gente vai nessa de novo, galera? Será que a gente consegue? Ou foi besteira? Ou a gente pode fazer o seguinte, galera. Começar de médio. Começar de médio. Vamos fazer diferente dessa vez, tá? Começar de médio. Opa. E aqui a gente vai para duro, beleza? E aqui a gente remove o extint. Fechado? E a gente vê até quando que a gente consegue fazer isso aqui, ó. Pelo jeito, está dando 16,20, tá? 16,20. Pelo menos eu fico com um pneu que eu consigo andar um pouco mais. Faço uma parada menos. Tem uma entradinha um pouco complicada, né? Ali. Tá? E a gente tenta ver se fica legal, né? A gente toca até o fim. Se der uma bandeira, a gente já coloca o pneu duro. Vamos tentar, cara. Vamos tentar. E aqui eu não vou, né? Agora fazer besteira. Eu vou colocar um, cara. Tá? Eu vou colocar um. Tá? Nem um, ó. Zero, nove. Tá? Então, quase um para a gente fazer essa para não ter problema de desgaste aí e gasto de combustível. Eu acredito que seja suficiente. Pelo amor de Deus, cara. Se um não for suficiente, eu não sei nem o que eu vou fazer. Tá aqui, ó. Pronto, ó. Tá aqui, ó. Voltamos até mais aqui, beleza? Então, uma volta aqui, beleza? A mais de combustível para a gente poder usar. Tranquilo? Vamos lá, então. Chama a família. Senta confortável. Pega caipirinha. Pega churrasquinha. Cervejinha. Vem do pão. Cruza o dedo. Abraça o paisão aí. E vamos acelerar. Vamos com tudo. É isso, grubu. Que é isso, grubu. Que é isso, grubu. Tamo junto. Beijo do gordo. Vamos lá, galera. Tive que arriscar. Valeu, Gasly. Vai ter que tomar muito cuidado aqui, galera. Boa, boa, boa. Acho que no setor 1 a gente vai estar bem, tá? O problema vai ser o setor 2 e o setor 3. Mas somente por enquanto que o pneu está ruim, né? Ah, a brocha já chegou. Esse a gente vai ter que deixar passar. Ele está muito mais rápido. Algumas informações sobre o Stroll. Ele está ficando lento. Parece que tem algum problema com o carro. Stroll está na frente. Isso é bom, hein? Aguenta um pouquinho, aguenta um pouquinho. Caraca, hein, bota. Está brabo, hein? Até abri ali que eu achei que ele ia bater, cara. A diferença de carro é muito grande. Ele vai abrir asa, né? O DRS está sendo ativado. Nessa volta, você pode usar o DRS quando estiver a pelo menos um segundo do carro à frente na zona de DRS. Ele está trazendo mais uma galerinha junto. Está brabo. E aí E aí E aí Algumas informações sobre o Vettel, parece que tem um problema. Caraca, a Vettel Stroll, coitados. E o que a Astro fez, mano? Nossa, caraca, que surto. Temos que abrir asa agora e passar, hein? Porque não o Stroll passa a gente. Acho que vai dar, sim. Não vai abrir asa. Gastar o que a gente tem. O combustível baixando pra caramba. Vamos, carrinho. Vamos, carrinho. Botas passou também? Botas passou também. E aqui tá o Vettel, que parece que tá ruim também, cara. Galera, o pneu... Tá, vamos ver daqui a pouco. Mas ele tá muito ruim, mano. O braço vai, mas o carro não vai, mano. Entendeu? Minha cabeça tá onde o carro não pode ir, cara. O pneu vermelho dá muita diferença com esse pneu aqui, galera. Vai, vai, Botas. Vai, vai que eu te passo lá. Tentar abrir asa com ele. Vamos ver se a gente consegue. Ele ajuda a gente a chegar no pé também. Boa, vamos lá. E se continuar não melhorando, a gente vai ter que pular de estratégia, infelizmente, galera. Aí, vamos pular pra dois vermelhos no final. Mas isso não tá dando. Acho que vai dar pra gente abrir as lá na frente. Vettel briga com... Vai, Vettel! Pô, passou, velho. Encostei o bico ali. Mas foi uma micro encostada. Vamos ver se vai dar alguma coisa. Que porcaria, velho. Bom ritmo. Você está se aproximando do carro a frente a um segundo por volta. Que uma merda aí, velho. Fica aí no cantinho. Há uma nova estratégia disponível no BMF. É isso mesmo. É o que eu tava pensando, velho. É entendido. Vamos fazer sim. A gente não vai sobreviver com esse pneu, cara. E tá fazendo com duro depois, tá ligado? Ele não tá rendendo. E a gente já usou o amarelo, entendeu? Então, vamos pular. Eu já tô pintando isso. Até falei pra vocês no começo do vídeo. A gente já tá em sétimo. Então, vamos acompanhar eles. A diferença com o carro da frente é de 4,4 segundos. Vamos terminar em sétimo lugar com esse carro aqui, velho. Então, agora eles vão botar outro modelo de pneu. E a gente vai ter o vermelho pra acelerar muito. E tá horrível a frente dele, a prazer a dele. Tô sem confiança total, sabe? Imagina quando vier o pneu duro, então. Que é uma péssima estratégia, entendeu? Quer dizer, péssima não. Porque a gente arrumou e pode ter acertado, entendeu? Mas eu acho assim, pistas que... Já falo pra vocês. Deixa eu só concentrar aqui. Pistas que... Nossa, que volta horrível, mano. Pistas que... Um segundo, eu tava fazendo três décimos. Voltando lá. Pistas que a gente não consegue fazer uma parada, que se pedem pra fazer duas. Acho que não adianta a gente forçar. Isso não acontece com nem os Estados Unidos, sabe? Galera, eu vou entrar no boxe. Tá horrível, mano. Aí eu tento esticar mais essa. Então eu vou perder tempo e eu vou perder o... O Stroll vai fazer um undercut lá. Eu tô ferrado. Então vamos parar no boxe já. Botar um setzinho de asa, ó. 40, tudo 40. Pelo menos os carros estão gastando iguais, né? Vamos lá, vamos lá. A gente tem que ser na frente daquela turma ali, ó. Ia ser perfeito. Vai, vai, vai. Tem alguém segurando ali, ó. Vai, agora. Tem alguém segurando, mano. Caraca, tem uma galera segurando. Vai, 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 vai. Só falta uma parada. Só uma parada nessa estratégia. Que coisa linda, bora. Perfeito, vamos lá. Terço lugar, galera. Vou cuidar muito bem desse pneu agora. Me concentrar agora. Pista livre. Galera, estamos rodando em torno de um segundo mais rápido, tá? O Declare que está ficando um pouco para trás. Ele está de amarelo. Deve parar de novo. O Stroll não para mais. Ele botou pneu duro, tá? Inverteu a nossa estratégia. Vai arriscar, né? Às vezes ele até para de novo, né? Para botar mais um. Pode fazer macio, duro, macio, né? Eu vou fazer médio, macio, macio. Vamos ver. Mas estamos indo. Estou na concentração. Você está virando um segundo mais rápido que o carro à frente. Mantenha o ritmo. Você está abrindo um segundo por volta sobre o carro de trás. Escutaram, hein, galera? Então, vamos lá. Viz que a gente está chegando mais perto e que a gente está abrindo espaço também. Então, vamos lá. Excelente. Tentamos encher e mudar a estratégia. Vimos que estávamos errados e mudamos. Vamos lá. Galera, acabou de parar, pessoal. Está saindo ali, ó. Acabou de sair ali na frente o Hamilton. A gente não pega mais. Vamos ver o que o Vasco de Stappi colocou médio para o final, hein? Então, vamos lá. Vai colocar mais um vermelho na volta 26, se eu não quiser. Vamos lá. Estamos bem pra caramba. A gente estava indo para dois segundos atrás do Vestap. Temos que aguentar mais cinco voltinhos com esse pneu para aguentar mais dez que em vermelho, tá? Vamos lá. Botas e péres no box. Vamos lá. A gente vai sair um pouquinho na frente deles. Eles têm que sair depois dessa turma aí, ó. Aí dá jogo pra gente. E foi o que aconteceu, hein? Mano, a gente está num páreo de um jeito que vocês não acreditam. Dá pra gente pegar mais uma posição aí. Vamos lá. Vantade de parar nessa volta, galera. Mas eu não vou dar mais uma. Eu não vou nem fazer o que eu acho, nem o que o... Nem o que a minha equipe acha, tá? Ela quer que eu pare na 26, tá? Eu vou parar na 25, ó. E aí a gente vai ter um carro com pneu muito bom até o final, tá? Botas não está diminuindo muito, tá? Nove segundos. Está igual. E a galera parou nos dez, tá? Então tem que chegar logo lá. Pra poder... Pra poder ainda dar batalha, né? E perder menos posição. Cuidado, cuidado. Então vamos lá. Vamos pros botas. Cuidado, tenha um incidente na próxima sessão da pista. Não ultrapasse durante as bandeiras amarelas. A condição dos pneus ainda está boa. Vamos lá, galera. Preocupadíssimo com combustível. Vocês não têm ideia. O combustível está horrível, velho. Talvez ele acabe com a gente, sabe? Porque a gente vai ter que tirar o pé no final. Agora eu não sei porque ele está economizando. Às vezes eu não tenho medo. Vai, vai, vai. Sexto lugar, sexto lugar, sexto lugar. Vai, 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 vai. Cuidado com a gente pega. Queremos acabar a corrida com eles. Vamos pegar o estrópulo. Sexto lugar garantido, galera. Vamos lá. Vamos tentar tirar três por Vestapes. Galera, atirando um segundo de novo, tá? Um 15, excelente. Segundo o melhor setor. O combustível está indo para o pau. Eu estou querendo chegar o mais próximo dele. Não usar mais ultrapassagem. E tentar ser puxado por ele. Tentar economizar no vácuo, sei lá, um pouquinho. E matar no final. Não sei, galera. Vou pensar o que eu vou fazer. Mas está... Ó, 0,5. Vamos ficar sem combustível de novo. Vamos lá. Vamos lá. Foi, galera. Vamos abrir mais uma asa aqui. E agora só cuidar em seis voltas do combustível. A diferença de tempo para o carro da frente é de 4.4 segundos. 4 segundos para o carro da frente. Será que daria? Se a gente tivesse combustível? Vamos ter que tirar nessa frenagem e na frenagem na reta oposta. Se não, o Max vai pegar a gente fácil, cara. Só aqui na outra. Vamos tentar ir assim. Nessa pegada aqui, galera. Pneu dá, hein? O Max ficou 2 por 4. Cara, que bom que a gente trocou estratégia. Só isso que eu digo. O Max vai pegar o carro da frente. Então, nossa, não. O Max vai levaria a gente. O Max vai levaria para o carro da frente. E aí, o Max vai levaria a gente. O Max vai levaria a gente. O Max vai levaria a gente. Tem combustível para cerca de 3 voltas. O pneu vai começar a piorar agora. Consegui abrir na próxima. O pneu vai começar a piorar. 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 O pneu e o pneu vai começar a piorar. E aí estamos indo pra cima, né? Vamos ver. Volta dois ainda. O replay tá bem estranho também. Não tá pegando os melhores momentos mesmo. Bora, bora, bora. Quero ver o impostão na asa lá. Aí você viu o Stroll ainda. O Stroll brigou bacana, né? O Stroll foi valente, cara. Mas não deu muita coisa não. Aí eu já tinha passado o... Ah, não. Esse foi do Lance Stroll. Tentou ir pra cima. Ó, a asa continua igual. Passamos bacanas. Bacana. Olha a chegada da frenada. Derrubei o cone ali, galera. Ponto pra mim, mano. Será que foi isso que ferrou o carro? Ah, não. Mas foi a roda traseira, né? Roda traseira, tá. Não foi, não. Eu sou campeão de derrubar cone, galera. Ó. Eu tava fazendo essa linha final bem legal, cara. Aí a gente foi pra cima do... Ah, é a parte final. Vamos ver se vai pegar a batida. Que loucura, cara. Que loucura. Vou ficar com a mão aqui já, ó. Mostra, mostra, mostra a batida. Mostra a batida. Vai, 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 vai. Não pula, mano. Ali na frente, ó. Olha isso, ó. Então foi o Mazepin com o Ricardo. E depois eu passei no meio porque o... Vocês viram, né? O Pérez não parou e deu no meio. Aí eu tirando o pé, falei... Vai dar safety car, né? Acabou a corrida, né? O... O Verstappen veio pra cima. Aproveitador total. Malandro, cara. E aí... Quase que eu perco a posição. Cara, que corrida, velho. Tá gravando, né? Tá gravando. Ai, que beleza, mano. Que beleza. Porque eu tô com o pneu amarelo, né? Então eu quase fiz o tempo do Hamilton, né? Quase fiz a volta mais rápida. Porque eu tô com o pneu vermelho, né? E eles não estavam, né? Que loucura. Que loucura. Que loucura, velho. Classificação, vamos ver. Então, estamos em... É, 85. Não tem como a gente chegar no Verstappen. E aqui tem, cara. Aqui tem. A gente pode ainda chegar na Aston, tá? Aqui tem. E a Mercedes já é campeã de construtores, tá? Podia ser mais disputado, né? Mas tudo bem. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Feliz dia dos pais, cara. Abraça teu pai. Dá um beijo na careca. Leva ele pra almoçar. Conversa com ele. Assiste um futebol. Uma corrida. Ele aproveita, cara. Aproveita qualquer coisa. Beleza? A família vai ficando por aqui. Aquele abraço. Fiquem com Deus. Até amanhã. Hoje à noite tem vlog, hein? Domingo à noite tem vlog. Baita vlog. Não tem. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.